Bruninho Samúdio, filho do ex-goleiro Bruno e da falecida Elisa Samúdio, deu um passo importante em sua carreira como jogador de futebol. Aos 14 anos, ele assinou um contrato de formação com o Atlético Paranaense Time reconhecido nacionalmente. Bruninho já vinha se destacando no esporte, atuando pelo time desde o início de 2023, mesmo sem um contrato formal. Ele foi descoberto enquanto jogava na escola Pelezinho, em Campo Grande, e após uma avaliação no Paraná, foi aceito na equipe de base do Atlético. O jovem, que possui 1,88 metros de altura, conquistou a confiança da diretoria e do elenco do clube, adaptando-se rapidamente às rotinas e exigências do time. Com o contrato assinado, ele passa a receber uma ajuda mensal do clube. É importante ressaltar que a assinatura do contrato aconteceu no dia que sua mãe, Elisa, completaria 39 anos. Elisa Samúdio faleceu em 2010 em circunstâncias trágicas. Legenda Adriana Zanotto